Forró demais! Cheguei no posto de gasolina Com som ligado, carro cheio de gatinha Pedi uma mesa com uísque e guaraná Cerveja, Red Bull, Red Lico pra tomar É paredão, é moleque doido Ninguém fica parado, tá todo mundo louco Pode mexer, pode quebrar Que aqui é chonzeira, não pode parar Rio Contatos Parra Show É 011-6543-4587 Pode mexer, pode quebrar Aumenta o som, galera, que a festa vai começar Pode descer, pode quebrar Que aqui é chonzeira, não pode parar Pode mexer, pode quebrar Aumenta o som, galera, que a festa vai começar Pode descer, pode quebrar Que é chonzeira, tá torando e não tem hora pra parar Cheguei no posto de gasolina Com som ligado, carro cheio de gatinha Pedi uma mesa com uísque e guaraná Cerveja, Red Bull, Red Lico pra tomar É paredão, é moleque doido Ninguém fica parado, tá todo mundo louco Pode mexer, pode quebrar Que aqui é chonzeira, não pode parar Alô, galera, vamos pipocar os paredes Porra demais no batidão Pode mexer, pode quebrar Aumenta o som, galera, que a festa vai começar Pode descer, pode quebrar Que aqui é chonzeira, não pode parar Pode mexer, pode quebrar Aumenta o som, galera, que a festa vai começar Pode descer, pode quebrar Que a chonzeira, tá torando e não tem hora pra parar Um abraço pra galera lá do Piauí Chama, chama Alô, galera de Minas Gerais Forró demais, tá chegando, velho Bora, gatinho, mais sucesso Aumenta o som, galera, que a festa vai começar